Um unboxing da Maquiniste E5MR9A Pro, comprado no Aliexpress, é uma ATX-X99, essa compra foi sem a taxa de 90%, pegou só, estava na promoção, pegou só a taxa de 20%, então ela até que saiu em conta, ficou muito caro, eu coloquei para rodar com ela um Zio, 2666, já está rodando perfeito, deixa eu ver aqui quanto foi que eu paguei nela, ela saiu no total por 316 reais, hoje, se eu fosse comprar ela, ela estaria, deixa eu ver aqui, no preço total de 804, inviável, mas no preço de 316, é um bom preço, não é a primeira que eu compro, já é a segunda, e deu boa, a primeira também deu boa, vou colocar ela para rodar com o RX 580 que eu tenho aqui, aonde eu paguei, Amém. 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 Amém.